E aí galera, beleza? A Fê Batista aqui, e bom galera, como vocês estão vendo, estamos aqui com o The Escapist E bom galera, vamos aqui daquela, simplesmente daquela roubadinha dos nossos parceiros, que é o JV, o Mike, o Peck Rapaz, olha aí, melhor, melhor grupos de todos, juntos em uma cela, olha aí, olha aí, é um amor, é um amor, é um amor galera É um amor de todos, é um amor de todos, eu amo todos eles, então vamos lá galera, tem o Spock, a Malena e o Authentic aqui Tem o Samuka, o Pablo, o Mike, o Peck, o Jones, o Eric, o Eric, o Gap, o JV, o Selbit, o Tair, o MG, o Ambu e a Moncase Tá todo mundo aqui galera, tá todo mundo aqui, tem CDC meu, tem todo mundo aqui, então beleza, Breakfast Bom, vamos sentar aqui né galera, pra todo mundo conversar, todo mundo conversar, todo mundo tem aquela, aquela contribuição Eu vou dar uma pimenta pro Mike, ele não gostou de pimenta, 25, pera Você não gosta de pimenta Mike? Ih rapaz, vou te dar um sombreiro 25, 25, como é que você não gosta de sombreiro? Galera, alguém vai ter que ensinar pro Mike como eu gostar de um sombreiro Como eu gostar de um sombreiro? Eu quero que vocês mandem no Twitter pro Mike e falem assim Por que você não gosta de um sombreiro? Arriba, coloca assim, arriba, arriba no final Ai meu Deus, vai ser muito bom, vai ser muito bom, eu quero que o Mike não entenda nada, literalmente Mas beleza galera, pra quem não sabe o que é a minha série de The Escapist Eu estou jogando um jogo chamado The Escapist E o objetivo é fugir da prisão Utilizando métodos internos Utilizando itens que nós vamos conseguir Dos guardas Eita Que que o Eric tá querendo me matar? Ei Eric, você é besta, você é besta Você é besta, você é besta Beleza, cadê minha, cadê minha Minha arminha? Eu vou ter que pegar minha Minha arminha não, meu, meu Vou pegar esse sombreiro aqui, eu não posso, não posso ficar sem um sombreiro galera É o, é, é o poder do sombreiro agora, poder do sombreiro, não, mentira Mas vamos lá galera, aqui é sem PDB PDB uma, PDB uma vez, PDB sempre Eu vou guardar essas coisas ilegais aqui nesse nosso, no nosso baúzinho ilegal Nosso baúzinho ilegal Enquanto isso nós vamos trabalhar galera Bom, no próximo episódio, no, amanhã, eu vou trocar de trabalho Eu vou tentar já virar o cozinheiro Porque galera, ficar carpindo aqui é ruim Ficar carpindo aqui Ficar carpindo, é uma coisa bem ruim Pera, é o Mike cozinheiro, vem pra cá Mike, vem pra cá Vamos ver se a gente já não consegue agora Vamos, vem Mike, vem Mike Legal, eu, eu no começo do episódio Eu tava dando item pro Mike Pra, pra ele ser meu amigo E agora eu tô querendo matar ele Ele é a, hein, ele é a, hein Ele é a, hein, ele é a Calma, 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 boa, 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 boa Eu só quero trabalhar, deixa eu trabalhar, deixa eu trabalhar Não quero perder um emprego que nem você Ai, não, 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 alguém me ajuda Alguém me ajuda Alguém me ajuda Beleza, beleza Perdeu o playboy, perdeu o playboy Calma, calma Eu quero primeiro ganhar o meu emprego Depois eu tiro dele Eu quero ganhar meus 15, meus 15 reais galera Eu quero ganhar meus 15 Beleza, cadê, cadê o MG Daniel? Tá, beleza Vamos entrar lá de novo É o Mike, né? Mike, vem Mike Vem, vem Vem Vem, beleza Tamo atraindo o Mike, galera Tamo atraindo o Mike Agora é só a gente dar aquela voltinha, galera Só dar aquela voltinha Opa Dá aquela voltinha só pra ele Só pra ele pensar que ele tá Que ele tá bom Mas não tá bom Mas não tá bom, não Opa, ó Já dá a pirueta 2, triple x, carpado Opa, cadê Cadê eu? Cadê? Opa, alguém perdeu o emprego? Você perdeu o emprego? Mike, você perdeu o emprego? Vamos Vamos averiguar, galera Olha só Eu preciso de 40 De inteligência Eu tenho 25 Tá, eu vou Eu vou me exercitar Mas eu vou exercitar Minha inteligência É isso Eu não vou precisar Do vídeo de amanhã Pra entrar nesse novo emprego Nesse novo ramo dos negócios Eu vou entrar agora No ramo agora Porque, galera Com o emprego da cozinha Eu vou ter mais Como que eu posso dizer Eu vou ter mais afinidade Com os detentos Porque é muito mais fácil Ganhar opinião Dando comida É assim que você ganha A A A confiança das pessoas Você dá comida pra elas Caraca Eu não participei Do período de exercício Eu ganhei 100% De notoriedade Agora começa a musiquinha Me mexicana Beleza, estão os 40 Ai Ai, eu tô levando um tiro Calma, eu só quero o meu emprego Ai, eu perdi a inteligência Quer ver? Não, não, não Então vamos aproveitar Aproveita Vambora, vambora Beleza Agora eu trabalho na cozinha Agora vocês tudo Tem que ficar quietos Que eu vou cozinhar Com o meio de vocês Quem reclamar Não vai ter comida É, eu sou tipo a Red Quem entendeu Quem entendeu, galera Comenta Comenta assim Eu sei de onde vem E comenta o nome Eu quero ver Quem é bom Quem é bom E descobre Quem é Red Não, não, não é vermelho Mike 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 tá bravo comigo Ele não pode tá bravo comigo Não Tá com 13 Dá mais uma comidinha Cadê o Mike? Mike, olha lá 22 Dá mais um Minha Olha lá 31 Galera Comida Movimento Mundo Comida Movimento Mundo Vamos lá Enche aqui Aqui Beleza Pega mais duas Aqui Beleza Olha aí, galera A gente tá trabalhando Já direto Ó Olha lá Já estamos trabalhando Já estamos trabalhando Pablo Toma uma comidinha pra você Um espetinho de frango Aí pra você Mooncase Mooncase Calma Mooncase Calma, Mooncase 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 Opa, tá tendo uma briga Eu quero ir pra briga Eu quero ver a briga Eu quero ver a briga Calma MG, toma comida Antes pra você Pra você ir na briga Poderoso Nossa, o pessoal tá brigando Fê, hein O pessoal tá brigando Fê, hein Olha lá, olha lá Só tô observando Beleza Vou pegar esse poncho, galera Eu amo Eu amo mexicano Não Calma, calma, calma Eu amo coisas mexicanas Eu não amo mexicano, né Ixi Ixi Beleza Chocolate Copicchio Eu vou pegar relógio Relógio também é bom, galera Descobri que relógio também dá uma Dá uma aumentada assim na moral do cara Beleza Vamos ver o que mais temos aqui Pararararam Parararam Então, Eric Pra você ficar poderoso Tá com 19 Toma um relógio pra você ver a hora Olha lá Cheers 25 Toma uma mentinha aí Pra você, né Ficar com um bom hálito Beleza Agora pra dar uma comidinha Beleza Claro, né Quem que fez essa comida, né Galera Quem que fez essa comida Fui eu, né Eu, galera O mestre cuco Eu sou o Bob Esponja Vamos ver É... Período de exercício Ué Tá, não vou pegar isso aqui Não vou pegar isso aqui Eu só quero Só quero Destracionas Só quero Destracionas Vamos ver Vamos ver, vamos ver Vamos ver Calma Levanta É... Paperclip Tá bom Samuca Beleza Tá, vou ter que trabalhar agora Tudo bem Eu trabalho Eu trabalho Eu trabalho Um, dois Um, dois Dois Vamo, 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 vamo Um, dois Um, dois Ó lá, galera É assim que você faz um bom trabalho, galera Beleza, vamo lá Três Dois, três, quatro Eu quero ver quantos que eu vou precisar colocar Quatro Cinco, seis Calma aí, galera Sete, oito Nove, dez Eu acho que são doze, não são? Onze São onze, são onze Tudo bem Vamo lá Vamo encher mais de comida, galera Tem que botar comida na, na boca do povo Coloca, coloca comida na boca do povo Boa, mais, mais uminha Só pra dar aquela completada, né, galera Só pra dar aquela Completada Beleza, vamo lá Foi Agora vamo dar comida pra, pra galera Vamo dar comida pra galera A galera tá precisando de comida Pek, você precisa de comida Cê tá meio, cê tá meio magro Eu vou, eu vou engordar todo mundo aqui Eu vou engordar os guardas Aí eu vou fugir andando Ó, o Eric tá meio bravo comigo Ó, toma comida, Eric Beleza, ó lá Ó lá, galera Pessoal tá tudo virando meu amigo Pessoal tá tudo virando meu amigo Ó, Monkeys Pra você também Seriously, thanks Tá mais uma comidinha aqui, ó Beleza, boa Selbit Selbit Tá uma comidinha ali Are you serious? Beleza Você vê que eu não tenho mais nenhum inimigo Vai Todo mundo tá, vai Com laranja Com amarelo pra mim Amarelo é neutro O verde é o amigo E o verdão É aquela amizade Aquela amizade Aquela amizade, ó Do peito Então, beleza Eu acho que a gente já conseguiu aqui Dar comida pra todo mundo Dracate Bater no dracate, não Eu não quero bater em ninguém, galera Eu quero Quero ser amigo de todos Eu quero ser o amigo Quero ser o amigo Beleza Eu acho que eu vou dar uma treinada Dar uma treinada Vamos treinar um pouco Vamos treinar um pouco aqui o soquinho 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 Mais outro soquinho Mais outro soquinho Galera, eu curti muito essa prisão Que eu achei ela muito mais fácil pra treinar Tipo, as coisas são mais fáceis Isso de timing é muito mais Muito melhor, eu acho E eu percebo que eu tô conseguindo mais Tô conseguindo mais rápido as coisas aqui Tipo, ó A gente já tá com quase 30 De... De vida Isso é algo incrível Ó, a gente já vai conseguir 30, ó Conseguimos 30 É algo incrível A gente já tá com 40 de inteligência, tá? Isso daí tudo bem Mas a gente já tá com bastante, tipo Bastante das outras coisas Vão, 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 vão Boa Agora a gente vai dar aquela Tomar aquele banhinho Tomar aquele banho relaxante Pra todo mundo dar aquela acalmada nos nervos Beleza Vamo lá Ficar andando Ah, não Quero, eu quero Papel higiênico, eu acho Eu acho Os caras querem cagar, né, galera O cara, o cara quer limpar a bundinha Eu dou o papel higiênico Pera, quem caiu? Samuca? Hum, vai Todo mundo vai, todo mundo vai Beleza, obrigado Samuca, muito obrigado Foi um prazer Eu vou levar o Samuca Eu vou levar o Samuca Aqui, aqui eu ajudo todos Ajudo todos Ó, fica aí na frente, Samuca Eu, eu joguei ele Calma, tem como jogar? Ah, ele acordou Ele acordou Que era só Só dar uma tacadinha assim Tira o alvo Vai Samuca Vum Beleza, vamo lá Vamo conversar com todo mundo Não Vamo conversar com todo mundo Pra ninguém, ninguém ser meu inimigo Mas galera Eu vou ensinar o vídeo por aqui Se você gostou do vídeo Deixa o seu like E favorite o vídeo Pra ajudar na divulgação do canal Se inscreva no canal Pra receber todas as atualizações Vídeos dos nossos parceiros Na descrição do vídeo E até o próximo vídeo Galera Fui Arriba, arriba